E aí manos e latifas, muçulmano aqui, ha 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 Sabe por que o Windows é melhor que Mac? Porque agora tem muçulmano game pra Windows 8, maluco! Agora você pode jogar o muçulmano game no seu computador, maluco! Ah, muçulmano, mas só tem pra Windows 8! É, só tem pra Windows 8. Quando tiver muçulmano game pra Mac, aí quem sabe eu mude de ideia. Mas por enquanto o Windows é melhor que Mac. Então corre, maluco! Baixe agora e aproveite as novidades da atualização do jogo que tá animal. Tem transporte novo, tem um skate voador irado lá, tem 14 novos visuais pra você escolher. Mas muçulmano, como é que eu faço pra baixar esse jogo? Eu não sei baixar nada, eu não sei encontrar link, eu não sei clicar. É muito fácil, amiguinho! Clique no primeiro link da descrição e baixe. É muito fácil e grátis! Mas se você não curtiu o muçulmano game, é só não jogar! É grátis! Mas se você quiser baixar no seu celular, também é muito fácil. Na descrição tem o link pra iOS, pra Android, Windows Phone e até o console que ninguém tem. Uia! Então é só aí, Celso, maluco! Muito obrigado, eu tava com saudade de vocês. Me dá um abraço aqui, que saudade! Nossa, que saudade! Não esqueça de me seguir nas redes sociais pra não perder nenhuma novidade. Tem o Instagram, arroba muçulmano, o Twitter, arroba muçulmano e o facebook.com barra muçulmano. Segue lá pra gente trocar uma ideia muito louca. Agora deixa eu ir ali que eu preciso jogar o meu muçulmano game, que tá irado, maluco! Pegar várias latifas ali... Musulmano game, baixe agora! É de graça!